Ó, fiz aniversário surpre... Eu fui pra visitar meus pais. Minha irmã que fez esse bolo aí. Ela tirou o print do Zebolt, da Rope, meu. Boca Twitch, né? Que botou os Coreia, mano. A minha irmã é foda. Muito obrigado, irmã. Bolo foda, é. Tomou até a banha, arrumou a juba? É, não cortou a cabana, não. Só penteei mesmo, né? Olha lá, irmã. Obrigado, irmã. Você é foda, né? Bolo da minha irmã. Aí, ó. Nice, nice, nice. Tava andando lá em Dracena com meu pai, caminhando pros cachorros, que tá lá, tem o Jack da Cota, né? Aí foi o Carropiani também. Mano, a Rope escapou. Deu... Aplicou um corrido. Cara, ela é mó de boa. Inclusive, ela tá mó brincando com os gatos, pai e tal, pai de boa, tranquilo. Mano, ela viu uma tia fazendo caminhada, ela foi no pé da tia. Não mordeu ela, mas assustou a tia. Aí, eu fiquei preocupado, eu saí correndo. Aí, ela disparou. Eu corri... Mano, na moral, eu corri 3 metros, igual o Zamboyt. Não, 3, não. 3 quadros, igual o Zamboyt, cara. Mano, mas eu corri como eu não corri. Eu nunca corri na vida, nos últimos tempos, eu tô sedentário. Cara, a hora que eu cheguei em casa, passou uns 10 minutos, foi baixando a minha pressão, baixando a minha pressão, deu vontade de vomitar. Foi feio, velho. Quem faz muito exercício em academia sabe do que eu tô falando. Sensação horrível, viu? De morte, mano. Abra o link no seu sussurro. Agora? Deixa eu ver. Feliz aniversário! Fala, Marcola. Fala, chat. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Mas o Rick deseja um... Ó, é o Rick, mod God. O Rick tá esbelto, né? Está, né? Está na pista... Não, mentira! Eu não sei se o Rick... Ô, Rick, desculpa, eu acho que você tá namorando, não tá não, mano? Cara, eu acho que o Rick tá namorando, mano. Desculpa, Rick. Acho que você não tá... Ó, Rick, eu não sei se ele tá na pista pra negócio ou não. Tô não? Então tá solto na pista pra negócio. Pode capturar ele. Vamos ver. Sei o Dante que fez isso aí, Rick. Isso aí. Fala, Marco, velho. Beleza? Quem tá falando aqui é o Matemática TV. É nada, que da hora, velho. Talvez você não me conheça, mas eu te conheço. Cara, feliz aniversário. Você merece aí o seu dia. Olha! Você que é um cara que foi muito importante aí pra comunidade de Mifor, né? Você que, desde o início aí, fazendo vídeos, ensinando a galera, direcionando eles. Inclusive, né, foi graças a você aí que eu comecei a fazer praça de pedra em busca de... Obrigado, desculpa. ...meu boneco. Tem várias builds, né, pra várias situações. E graças a você, hoje eu tô level 120, podendo participar da Torre 1, né? Poderia tá level 140? Poderia, mas não estou. Graças ao Marco, velho. Fala, Marcão. Obrigado, desculpa. Mas o que que tá acontecendo com esses streamers, mano? Os caras começam a fazer stream, fica... Tudo bonito, todo estiloso, faz a barba. Antes os caras parecem estar largados no meio da rua. Olha só esse aqui, vi. Botou até um brindinho aqui, chavoso, cara. Caraca, Caicão. Valeu, mano. Valeu, cara. Valeu, Lamuita. Valeu, Rick. Valeu, Caicão. Você vai ganhar o vifinho do Caicão, humilhante. Carlão, do Olifant. Carlão, do Olifant. Que da hora, velho. Nossa, que foda, velho. Tamo junto, Carlão. Aê, aê, ó. Que, velho, que, velho. Depende da UiMã, né? Depende da UiMã. Sem camisa, tem que valorizar, né? Tem que valorizar, filho. Um grande beijo pra você. Tamo junto, Carlão. Um pack especial do Pezinho aí pelo seu aniversário. Não mandou não. Mentira, não mandou não. Claro, fiz a barba pro aniversário do Marcão, pô. Salve, Marcão. Nem fudendo, nem fudendo. Descobri o nosso aniversário hoje, mano. E nananã, jogando mirinha. Parabéns, amigo. Nem fudendo. Foi muito bom ter conhecido esse tempo aí, cara. Que da hora, velho. A gente vai descobrir várias paradas juntas. Que obrigado, velho. A gente vai jogar junto ainda, mas, cara, feliz aniversário. Tudo bom pra você. Tamo junto, Kio. Muito obrigado. Caraca. A senhorita. E aí, senhorita. Que gode, né, velho. Agradecer por tudo que você já fez por mim. Foda demais. Obrigado, Kio. Obrigado, senhorita. Tudo melhor pra você. Muito sucesso, meu pai. Valeu, senhorita. Muito obrigado por tudo que você faz por nós, hein. Você é essa pessoa maravilhosa que você é. Você que é. Parabéns, filhão. Minha mãe. Ela não falou nada. Obrigado, mãe. Você merece muito. É uma irmã bonita, né, mano? Te amo muito. E aí, mãe? Beijo. Sabe, obrigado. Que bom, irmã. Ai, minha irmã. Que da hora, velho. Riki, a mais, hein, mano. Cê deu parabéns. Que foda. Meu Deus do céu. Você é muito orgulhoso. Obrigado, irmã. Tamo junto. Que foda, velho. Mais um ano que você passa. Mais um ano que a gente tá junto. Valeu, irmã. Obrigado pelo bolo, hein. Sabe que você é a pessoa mais especial do mundo. Caraca, que foda, mano. Te amo. Caraca, geral, velho. E aí, Marco. E aí, Toquinha, seu safado. Sou um vencedor do seu dia. Muito obrigado, Toca. Caraca, que goste. Tá todo mundo aqui. As pessoas, seus sonhos. Seus cheios. Cada vez mais. E isso. Que dano caramba, né, velho. Muito foda, mano. É nóis. Valeu, Toca. Tamo junto. Passou um pra você. Marcão, tô passando só pra desejar um pouquinho. E aí, Teviane? Espero que tu continue conquistando as coisas na sua vida. Tamo junto. Sabe que a gente tá juntão. Tamo juntão, mano. O moletom da Snack representando a firma. Espero que nessa unidade vá muito além dessas... Com certeza. Vai. Valeu, Ocef. Tamo junto. Obrigado, Ocef, por tudo. O Samuka botou terno. O Samuka botou terno. Vai dar o Tamuquinha. Mediante. Muito amor. Muito amado. O Samuka é sério, né? Trajado. Que isso. Eu tenho um negócio pra te dizer que vai ficar fodido, hein? Vai ficar fodido, hein? E aí, Eterno? Caraca, que foda, mano. Mano, Eterno. Mas esse cara é muito firmeza, mano. Puta merda, velho. Esse Samuka é muito foda, velho. Valeu, Eterno. Tamo junto. Obrigado por tudo, cara. Nice demais, velho. Valeu. E aí, Slash? Nice. Caraca, que God, velho. Valeu, Slash. Que vídeo foda, né, mano? É. Tamo aguardando a festinha aí, hein? Vai ter bolo. Vou guardar pra você aí, ó. Tamo junto. Ó o Bazuquinha! Eu nunca tinha visto o Bazuca, mano. Obrigado, Slash. Ó o Bazuca, que foda, velho. Mano, que God. Você é um cara foda, Bazuca. Saudade, mano. Valeu, velho. Você também, velho. Diretamente do Japão, do outro lado do mundo. Que foda. É verdade. Mediante japonês aí, do outro lado. Você é um cara muito foda. Parabéns. Todo sucesso pra você. Você merece tudo. Valeu, Bazuquinha. Continue sempre esse cara da hora que você é. Mano, você apareceu aqui o Bex, velho. Vamos, vamos, vamos. Acabou o mundo, mano. Segunda-feira tamo aí. Vamos cantar parabéns junto. Bora! Tamo junto. É nóis. Tamo junto. Ó, o Dante aí tá... O Dante tá, né? Barbinha clean. Tá casado, tá? Tá casado. Dante, muito obrigado, viu, cara? Cara, são cada 10, mano. Let's, let's. Let's, let's. Let's, let's. Let's, 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 cara. Nem ferrando o que ela fez, né? Dante, tamo junto. Obrigado, meu velho. Alô, patroa. Você, miliante. Não me contou nada. Você foi comprada com bifinhos. Oi. Tá. Que foda esse vídeo, né, velho? Deus te abençoe. Eita, churruda. Nós amamos você. Somos gratas demais. Obrigado, amorzão. Por você na nossa vida. Tamo junto, né? E eu desejo que você seja muito feliz, príncipe. Eu te amo muito, muito, muito. É tipo... Também te amo, amorzão. Obrigado. Você é pra mim, por nós. É tipo o que é o negócio do Faustão, né? Que vocês fizeram, né? Que foda, velho. Olha lá. Olha ali. Meliante. Não me contou. Nós, né, parceiro? Te amo muito. Tamo, te amo. Caraca, muito foda, velho. Mano, que baguigode. Rick, best idea. Pô, mano, que foda, velho. Galera, de coração. Todo mundo aí, velho. Muito obrigado mesmo, mano. Mano, na moral, mano. Vocês botou todo mundo, velho. Maluco, tem muita gente. Mano, o Kill, o Kill. Obrigado de coração, viu, velho. Eu pego o seu pé e o seu saco, mas são caras firmezas pro caramba. Você tá ligado, né, mano? Nós trocamos a ideia do Discord. Ô, Caiozinho. Obrigado pelo sub. Tamo junto. Bazuquinha. Hermana. Amém. Todos nós. É verdade. A gente tá precisando, né? Estalodedo, estalodedo. Que jeito, que jeito, que jeito. Marco, velho, que jeito 3. Muito obrigado, viu, Caiozinho. Né? Tamo junto, galera. Obrigado de coração aí por tudo, mano. Vocês é god demais, velho. Que bagulho e foda, mano. Obrigado de coração a todo mundo aí que gravou vídeo. Sério, mano. Rick, obrigado pela ideia. Obrigado por correr atrás. Valeu mesmo, Rick. Ótima ideia, velho. Obrigado de coração, velho. Foi o Dante? Valeu o Dante e Anny. Valeu o Rick e Anny. Casal do século. Mas na broderagem, né? Na amizade. Nice, nice, nice. Subiu muita foto. Meu amigo. Eu era criança, né? Fazia o gosto dos pais. Pra ganhar ovo de Páscoa na Páscoa. É isso aí. A criança tá na mão dos pais, né? Leiteiro. Não é uma vaca, não, pô. É um Dauta, mano. Era o bagulho da perma lá. A minha irmã, que é uma filha da mãe. Ela não mandou a foto inteira. Mas ela tá de panda aqui da Parmalat, tá ligado? Tá procurando gold para caixar a conta, comprar itens e vários outros recursos?